Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no canal vai ter desafio e eu desafio assim ó, o que tem na minha boca? Eu vou explicar, eu e minha mãe vai participar junto comigo. Oi gente! É assim, a gente pegou um prato, ó, vendo o prato, ela pegou um e eu preguei outro, pra quem não sabe eu vou explicar, né? Aí a gente colocou cinco coisas, eu coloquei cinco coisas aqui misturada com ruim e boa. A gente foi na geladeira, eu fui primeiro, na geladeira era cozinha, geral. Eu peguei cinco coisas, peguei um pouquinho de cada um, coloquei no meu prato, tampei. A Gabi fez a mesma coisa, ninguém viu de ninguém. É, que a gente colocou uma tampa, ó, uma tampinha roxa. Pra poder tampar. Mas já que fica transparente, a gente colocou esse papel por cima. Ninguém viu. A gente pegou uma colher, né mãe? Isso, uma colher. Eu ainda não peguei a minha, mas vou lá pegar. Aí eu vou vendar meus olhos, a Gabi vai colocar as coisas que ela escolheu na minha boca e eu tenho que adivinhar, tá? São cinco coisas e cinco coisas minhas. Quem acertar mais, ganha o desafio. Se ela não, se ela não gostar, ela vai cuspir. Tem um papelzinho, toalha, que a gente pegou e cospe, né? Então, eu vou dar uma saídinha e a Gabi vai mostrar o que ela escolheu, tá? Não, pode escutar, viu? Tá bom. Aqui, gente, ó. Gente, olha aqui o que eu peguei. Ai, que coisa. Derrubou tudo aqui. Derrubou tudo. Mas vai perceber o que eu peguei, gente. Então, gente, essa é as minhas coisas, as coisas que eu peguei, né? Mãe, pode vir. Ela já tá até cabendo. Vem aqui. Deixa eu sentar. Me ajuda. Aí, agora é só vez de mostrar, não é? Não, eu mostro quando foi minha vez. Ah, tá. Tá, vai. Vou abrir aqui. Já vou pegar o paninho. É, já pego o papel. Vou dar primeiro esse, eu acho que é esse aqui. Mostra pro pessoal. Oi, gente. O que é? A minha boca? Tem certeza? Tenho. Coloca pouquinho aqui. Não sei se não vai pra mim ver. Um. Coloca um. Vai. É queijo. Queijo. Acertou. É queijo, não pode ver o meu prato, só deixa tampado. Não, não dá pra mãe ver. Tá tampado. Pronto. Agora, eu vou lá na sala. Por quê? Porque as que você vai mostrar pro pessoal, lembra? Não, Bia, é todos. Primeiro você dá todos pra mim. Ah, é mesmo. Vé. Agora eu vou colocar esse. Não, esse. Vê se tá aparecendo na câmera certinho, pro pessoal ver. Gente, ó, tá vendo. Até a boca. Esse é bom. Granulado. Acertou. Agora, esse daqui. É o sal. Acertou, gente. Ela é sal. Ai, que horrível. Eu não acredito que você fez isso. Eu fiz isso. Vai. Ai. Pera. Ai, muito ruim. Abre a boca. Eu fui três. Bolacha. Que bolacha que é? Bolacha doce. Mas que bolacha que é? Óleo. Acertou. Óleo, gente. Tá vindo. Agora, o último, mãe. Mostarda. Acertou. Mostarda, gente. Mostarda. Acertei? Acertou. Todos. É. Todos. Ai, eu vou tirar essa venda. Você tá achando graça, né? Eu tô. Mostarda. Mostarda. Ai. Olha que bagunça. Eu derrubei tudo granulado quando você saiu. Né, gente? Vocês viram? Derrubei tudo granulado. Vai. Vai. Eu vou sair. Agora. Coloca a venda. Daí a venda. Deixa que a mãe põe antes de eu chegar aqui. Não, não precisa. Então tá. Coloca. Se não ficar bom. Vai. Vai lá pra fora, hein? Tá. Lá na área? Não. Aí fora. Não. Bom, gente. Eu escolhi cinco coisas também. Coincidiu de algumas coisas ser iguais, porque a gente não combinou, né? Então tá aqui. Aqui tem a mostarda, manteiga, presunto, amendoim e granulado também. Vamos lá? Pode vir, Gabi. Escapa de tudo. É porque eu trombei na minha bicicleta. Ah, então vê. Senta. Senta aqui. Deixa que eu coloco você. Pronto, gente. Já senti. Vou pegar até o pano, dá o pano. Aqui, tá aqui. Olha, então vamos começar por esse daqui. Ó, gente. Esse daqui é o primeiro da Gabi, tá? Vamos lá. Cuidado. Abra a boca, Gabi. Olha pra câmera lá, pra todo mundo ver sua reação. O que que é isso, Gabi? É gostoso? Uhum. O que que é isso? Granulado. Ah, acertou. Agora vamos lá. Ai, agora é ruim, né? Olha, gente. Deixa eu escolher. Ai, eu tava tendo a mão. Abra a boca. Não é ruim. Eu não gosto de amendoim. Amendoim. Não gosto. Acertou. Ai, é ruim. Agora o próximo. Deixa eu escolher aqui. Ó, esse é o próximo. Ai, 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 ai. Abra a boca. O que que é isso, Gabi? Queijo. Não. Errou. Ai, que coisa. É... Você adora, mas... Presunto. Presunto. Mas você errou. Ai, que coisa. Agora... Tem três chances. Tem três chances, é? É. Agora é esse daqui. A gente vai pôr bem pouquinho. Não sei. Vai. Abra a boca bem gradona. Ah, né? Mostarda! Não, ketchup! Não, mostarda. Acertou. Agora o último. Gente, é esse daqui. Aqui, gente, que tá vermelho aqui, foi do desafio do gelo. É. Ó o jeito que ficou. A minha mão. Ai, Gabi. Que que é isso, Gabi? É bom. Ela gosta, gente. Pera, foi me lembrar. Dá mais um... Quer mais um pouquinho? Quero pra mim saber. Ela quer mais um pouquinho. O que que é isso? Manteiga. Manteiga. Aí. Gente. Nossa. Eu quero mais um pouquinho desse. Ela gostou do presunto. Hum, tem até palitinho. E quem ganhou o desafio de novo, Gabi? Eu. E você não? Foi a mamãe de novo, né? É. Ah. Tem um lindo lindo. Mas tem muitos desafios aí pela frente, né? Muitos. Tem dois muito tchau, gente. É. Logo, logo a gente vai fazer também no canal, né? Uhum. Tá. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Se inscreva no canal da Gabi. É. Clique em gostei. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.